Cadê tu, mano? Tô fora da caverna, amor Da caverna Tem uma coisa pra ti aqui Ai, que sumiu, dropa de cima de mim Ai, meu Deus do céu O que é isso? Peraí, ícara Peraí Eu tenho vergonha Peraí, por que tá segurando a espada? Por que tá segurando a espada? Peraí, 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 tira essa roupa aí Tá, tira essa roupa aí, cara